Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A nova etapa do programa de desligamento de empregados da Caixa é apenas a ponta do iceberg que surgiu em 2016. Desde então, cerca de 12.500 trabalhadores deixaram o banco em todo o país. A economia de 324 milhões de reais, anunciada pela estatal, se 1.600 empregados forem desligados agora em 2018, contrasta com o lucro de quase 12 bilhões de reais só no primeiro semestre. Um novo recorde. Para o presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, Eduardo Araújo, segue a estratégia do governo federal de sucateamento para forçar a privatização. Tirando pessoas bastante experientes e comprometidas com a casa, fazendo com que elas se aposentem mais rapidamente, onerando inclusive a própria previdência social, e deixando de contratar novas pessoas. Ou seja, nós tivemos PDV durante todos os anos 2000, mas sempre havia reposição de trabalhadores. Nesse momento, então, é um processo de enxugamento. O relatório País Estagnado, um retrato das desigualdades brasileiras, revelou que pela primeira vez em 15 anos, o Brasil estagnou em relação à diminuição da desigualdade de renda. Hoje, o Brasil está na nona posição entre os países mais desiguais do mundo, e a população negra é uma das mais atingidas. O Brasil vinha avançando na distribuição, ainda que timidamente, um em um ou outro ano, mas dessa vez a gente parou. Isso é muito grave. O Brasil é o nono pior país no mundo em desigualdade, e a gente tem urgência em avançar nessa agenda. Os negros tiveram uma queda de rendimento de 4% entre 2016 e 2017, com relação aos brancos. Entre os pobres, a desigualdade foi ainda maior. Enquanto as pessoas pobres brancas tiveram um aumento no orçamento de quase 3%, as negras pobres tiveram queda de 2,5%. No caso dos negros, é ainda mais grave. Os negros vêm sofrendo a desigualdade salarial, a desigualdade no acesso aos serviços públicos, a desigualdade de oportunidades. Quando a gente olha aquela população que está em condições de maior vulnerabilidade, nós vamos identificar lá uma maioria negra. O Brasil é um país que tem um racismo, precisa reconhecer esse racismo para enfrentar e mudar essa situação. O rendimento das mulheres também diminuiu. A porcentagem de ganhos em relação aos homens caiu de 72% para 70%. A primeira queda na equiparação salarial em 23 anos. Em 2016, os objetivos do golpe estavam claros. Era implantar no Brasil um modelo ultraliberal que apontasse na direção da concentração de riquezas. E para concentrar riquezas, é preciso expropriar a renda da classe trabalhadora e da população brasileira. Neste sentido, políticas sociais, programas de políticas públicas, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, têm que ser destruídos e repassados à iniciativa privada. É o que iniciou o governo Michel Temer. E para quem pensava que tudo se normalizaria a partir do processo eleitoral, estamos vendo que foi cometido um grave engano. Porque, na verdade, as mesmas forças que atuaram para o golpe de 2016 e para, no processo eleitoral, consolidar, através do voto, a continuidade da política golpista, ou seja, a implantação do modelo ultraliberal, continuam atuando fortemente. Em pouco mais de uma semana, a parcela do judiciário partidarizada abriu um processo contra Fernando Haddad, que sai das eleições fortalecido por 47 milhões de votos e que pode ajudar a comandar uma oposição à retirada de direitos. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com